Música 4, 3, 2, 1 Daí o Guedes Tarapis Da Coneira 3 Nacional Música Olha o que tem final de graça aqui o 46, 25 e 8 O marquil na longa mais 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 tem que andar muito É que tem que andar muito É que tem que andar muito É que tem que andar muito Atenção de lobos Atenção equipe Categoria F Categoria Júnior Tá aqui fechado e liberado Desce o pique Ei, não vamos ver o pique hoje Levar a 3 Vamos lá, atenção 3 Olha só Depois da época E a gente Olha só Olha só Olha só Olha aí Não vamos ver Olha só 8 Tira a pista, olha só, Riong Olha lá, galera torcendo pro Riong, vai logo, dando força pra ele, o que é azul aí, é daqui, é daqui, é daqui, olha aí Olha só a disputa de São Galilão da Maracaju, Maracaju com sangue ali Vai gerar o tronômetro, vai gerar o tronômetro Prática de transição da passagem do líder Deixa eu fazer a ultrapassagem, pessoal, dá tempo de sol, ele tá comendo DJ, toca uma música aí pra levantar a maior hora de tronômetro Olha aquela do, do estalômetro, não, que você compreendeu Olha, olha, a balmetinha vai ficar tentando uma coisa, isso tá colado numa pântara É a ótima história, eu tô gravando a segunda vez, mas também entrou na parte pesada, que pena Entrou na parte pesada, a pista não conseguiu sair, não conseguiu sair na frente Vai andando, isso aqui é a linha que tem que andar na pista, aí ó, essa aí, manda, sobe aí, vamos lá 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 É o seu novo pra ele Passando energia junto com ele aí, pessoal Vamos lá, pessoal Olha a filha Pra minha filha Vamos lá Que dá Vai que dá Vai que dá Vai que dá Fecho de pista pra ele Vai que é o outro Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma